502 horas, sem direito a beijo na boca, rapidinho depois vai embora Mas olha só, que história, eu lembrava o ex dela e usava o perfume que ela adora A química rolou e ela foi se entregando, foi quando eu percebi que ela fazia amor chorando Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional do amor, deixou se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional do amor, deixou se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Fez amor comigo e não cobrou cachê Fez amor comigo A química rolou e ela foi se entregando Foi quando eu percebi que ela fazia amor chorando Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito, passo do horário Profissional do amor, deixou se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito, passo do horário Profissional do amor, deixou se envolver Fez amor comigo e não cobrou Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito, passo do horário Profissional do amor, deixou se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê 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 Fez amor Obrigado.